Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar então da lei número 14.785, que é a nova lei dos agrotóxicos, promulgada no final de dezembro de 2023. Então, ela substitui aquela lei de 89, em parte ela traz muitas similaridades, mas acaba tendo uma visão mais moderna, digamos assim, do tratamento dos agrotóxicos. Então, aqui ela dispõe, no caput, dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização dos agrotóxicos de produtos de controle ambiental, de seus produtos técnicos e afins. Revoga as leis nº 7.802, de julho de 89, a 9.974, de junho de 2000 e partes dos anexos das leis 6.938, de 1981 e 9.782, de janeiro de 99. Então, dessas aqui, a principal, eu diria que é a lei de 7.802, de 89, que era tida como a lei dos agrotóxicos. Então, por isso que essa é tida como a nova lei dos agrotóxicos. Então, vamos entender, ao longo de alguns vídeos aqui, destrinchando a lei, como é uma lei bastante cumprida, eu vou tratar aqui também, dividir como nós fizemos na lei dos sementes imudas, dividir ela em vários capítulos. E o primeiro capítulo de hoje, ele trata justamente das definições. Então, vai ser mais leitura, mas eu vou deixar indexado aqui, onde está cada termo, porque mais à frente, quando formos ler os outros artigos da lei, é importante voltar, se tiver algum termo que não ficou bem entendido ali no meio, é bom voltar e pegar indexado nesse vídeo, em que ponto que é explicado aquele conceito. Tá bem, pessoal? Então, o capítulo 1, que é o que no vídeo de hoje, das exposições preliminares. Artigo 1º. São regidos por esta lei. Então, tudo o que envolve agrotóxicos, produtos de controle ambiental, produtos técnicos, que vai estar aqui nos conceitos também, o que é, e seus afins, ou seja, produtos familiares, eles, seja do produto ou dos resíduos desses produtos, eles vão estar regidos aqui dentro dessa lei. No parágrafo 1º, então, os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de proteção de ambientes urbanos e industriais são regidos por outra lei, pela lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Então, isso já era de praxe, né? Lá na lei dos agrotóxicos também tinha isso. Então, aqui nessa nova lei dos agrotóxicos, que é a lei dos agrotóxicos que está valendo agora, também tem essa questão aqui. Então, é separado. Então, essa lei é mais voltada para o uso agrícola, para o meio rural. Aqueles utilizados na indústria ou em centros urbanos, enfim, é regido por outra lei que é mais aí, cabe mais a questão ali da Anvisa, enfim. Parágrafo 2º, os produtos com funções adjuvantes não são regulados por esta lei e serão regidos por um regulamento específico. Então, esse é um ponto importante também. Artigo 2º, para os efeitos desta lei, considera-se. Então, o que está considerando aqui? Aqui é a longa marcha, né? Então, tem vários conceitos. Vamos pegar um por um. Aditivo. O segundo que a lei entende, né? O aditivo é a substância ou produto adicionado a agrotóxicos, produtos de controle ambiental e afins, para melhorar sua ação, função, durabilidade, estabilidade e detecção ou para facilitar com o processo de produção. Adjuvante. É o produto utilizado em mistura com produtos formulados para melhorar a sua aplicação. Então, aqui é uma diferença já de aditivo e adjuvante. Então, o aditivo, ele tem uma função, né? Então, ele deve fornecer uma característica para o produto. Então, seja melhorar a durabilidade, então, a estabilidade, enfim. Já o adjuvante, ele é somente uma mistura para facilitar a aplicação. Então, geralmente é misturado ali para, por exemplo, melhorar a absorção pela planta, se for um RBC, algo do tipo assim, né? Afins. O que são aqueles produtos afins, né? Então, são substâncias e produtos empregados como desfoliantes, dessecantes, fitorreguladores, ativadores de planta, protetores e outros com finalidades específicas. Então, também aqui é tratado junto, né? Tanto é que a lei, ela trata junto, então, agrotóxicos, produtos de controle alimentais e afins, né? Agentes biológicos de controle. São organismos vivos de ocorrência natural ou obtido por manipulação genética, introduzido no ambiente para o controle de uma população ou de atividades biológicas de outro organismo vivo considerado nocivo. Então, por exemplo, o Bacillus turingensis, né? Que é um vírus ali que é um... Eu não tenho certeza se é vírus, enfim, desculpe. Ele é um parasita da lagarta do milho, né? Então, ele é tido como um agente de controle biológico. Já o milho BT, por exemplo, não, né? Porque daí ele não está incorporado. Enfim, já entra na questão transgênica. Porém, o organismo vivo, ele pode ser um organismo transgênico, segundo o que a lei está considerando aqui. Então, seria considerado também um agente de controle biológico. Para controlar um outro organismo vivo considerado nocivo. Alvo biológico é o organismo que detenha controle pelo uso de agrotóxico ou de produto de controle ambiental. Então, o alvo biológico é aquele... Por exemplo, eu estou aplicando um inseticida para pegar, sei lá, o percevejo. O percevejo tal. Então, esse é o meu alvo biológico. Então, acaba que, às vezes, influencio, né? Acabo pegando outros organismos ali que não são o alvo biológico, porque, enfim, estou aplicando um agrotóxico no meu meio de cultivo. Mas, tem aquele alvo biológico como foco. Análise dos riscos. É o processo constituído pelas seguintes fases. Então, quais são as fases da análise do risco? Avaliação dos riscos, comunicação dos riscos e gestão dos riscos. Então, vamos entrar em cada fase da análise de risco. A avaliação dos riscos é a caracterização científica e sistemática de natureza e da magnitude dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente resultantes da exposição a determinadas substâncias ou produtos cujo processo inclui a identificação do perigo, a avaliação da dose resposta, caracterização do perigo, a avaliação da exposição à substância e a característica do risco. Então, isso tudo compõe a avaliação do risco. A comunicação dos riscos. O próprio nome já diz, né? Então, a transmissão de informações relativas a perigos e a riscos, bem como a fatores relacionados com riscos e com a percepção do risco. Especialmente as pertinentes ao manuseamento e a aplicação de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental. Então, bem como o estabelecimento de requisitos mínimos de saúde e segurança no local de trabalho para precaver os riscos decorrentes da exposição dos trabalhadores a esses produtos e as medidas preventivas gerais e específicas para a redução desses riscos. Então, o que seria essa comunicação dos riscos? É você, de fato, informar, né? Para quem vai estar manuseando, geralmente o trabalhador rural, vai estar manuseando esses produtos. É importante que ele saiba que tem um risco associado. Então, ele tem que tomar um cuidado. E muitas vezes, isso envolve pessoas que não têm um nível de alfabetização. Então, é importante que essa comunicação dos riscos, ela seja clara, até mesmo para quem não tem. Não adianta colocar ali uma receita, uma bula, enfim, informando que aquilo é perigoso. Não, então essa comunicação, ela tem que ser feita por meio de cores de alerta, de placas de alerta, depois, mas enfim, vai ser comentado ali do GHS, né? Que são aquelas placas. Então, isso tem que ficar claro, até mesmo para quem não consegue ler, entender que existe um risco associado àquele produto. Aí, a gestão dos riscos. É o processo decorrente da avaliação dos riscos, que consiste em ponderar fatores econômicos, sociais e regulatórios, bem como os efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente, em consulta às partes interessadas, levados em conta a avaliação dos riscos e outros fatores legítimos, e, se necessário, em selecionar opções apropriadas para proteger a saúde e o meio ambiente. Pessoal, então, isso daqui compõe o ciclo da análise de risco, que é composto por avaliação dos riscos, a comunicação dos riscos e a gestão dos riscos. Agora, vamos seguir nos termos da lei, nas definições. Culturas com suporte fitossanitário insuficiente. São as CSFIs. Isso, na antiga lei dos agrotóxicos, com certeza não tinha. Eu desconheço outra legislação que tratava disso. Então, acredito que, assim, essa é a primeira... Até onde eu saiba, essa é a primeira vez que surge esse termo dentro das normas legais no Brasil. Então, culturas com suporte fitossanitário insuficiente. São culturas para as quais a falta ou o número reduzido de agrotóxicos e afins registrados acarreta impacto socioeconômico negativo em função do não atendimento das demandas fitossanitárias. Então, culturas como... Vou dar um exemplo aqui. O pepino. Então, sei lá, abobrinha. Estou puxando, assim, culturas que têm interesse econômico, mas o interesse econômico não é tão forte, né? Então, eu imagino que para essas culturas existem poucos agrotóxicos registrados. Então, aqui os legisladores, eles incorporaram essas culturas com suporte fitossanitário insuficiente. E aí, mais depois na lei, a gente vai ver que eles vão ter um tratamento específico, algumas brechas que vai ser aberta, tá? Mas são esses tipos de culturas, né? Até porque, assim, para lançar, registrar um agrotóxico, enfim, tem um custo bastante alto do interessado em fazer o registro. Então, normalmente, culturas como cultivos, né? Na verdade, como da soja, do milho, do arroz, que são cultivos que ocupam uma grande área, obviamente, eles vão ter mais interesse da empresa de estar registrando um agrotóxico para essas grandes lavouras, né? Para esses grandes cultivos, em detrimento de outros. Enfim, dano. É a manifestação nociva de uma substância ou processo para a saúde humana ou para o meio ambiente. Fabricante. É a pessoa jurídica habilitada a produzir produto técnico ou produto técnico equivalente. Então, vamos manter, por enquanto, essa informação, produto técnico ou produto técnico equivalente, porque isso vai ser tratado mais adiante aqui, o que é cada um deles. Formulador é a pessoa jurídica habilitada a produzir agrotóxicos, produtos de controle mental e afins. Tá, ok? Então, aqui tem uma diferença, já assim, é algo que é bem conflitante entre... É conflitante não, mas a forma, de certa forma, fica como se fosse uma pegadinha, né? Assim, o que é o fabricante e o que é o formulador. O fabricante é uma empresa, ou seja, uma pessoa jurídica, que ela é habilitada a produzir o produto técnico ou o técnico equivalente. Tá, então, produto técnico. O formulador, ele é habilitado a produzir o agrotóxico, tá? O agrotóxico ou o produto de controle alimentar e afins. A homologação. É o ato dos órgãos federais de validação dos documentos apresentados pelo registrante do produto e demais agentes previstos nessa lei. Importação. É o ato de entrada de agrotóxicos de produtos de controle alimentar e afins no país. Ou seja, quando está importando, né? Impureza. É a substância diferente do ingrediente ativo derivada do seu processo de produção. Então, em algum processo de produção, pode ser que surja ali alguma impureza, né? Ingrediente ativo. É o agente físico, químico ou biológico que confere eficácia ao agrotóxico, a produtos de controle alimentar e afins. Ou seja, é aquilo que vai estar tendo efeito no cultivo, né? Seja pra, enfim, pra um inseticida ou um herbicida. Enfim, o ingrediente ativo é o que vai causar o efeito. É óbvio que ali dentro vai ter coadjuvante, vai ter outros ingredientes, né? Que nem tudo vai ser ingrediente ativo. O ingrediente ativo geralmente é uma parte muito pequena do produto. Intervalo de reentrada. É o intervalo de tempo entre a aplicação de agrotóxicos, de produtos de controle alimentar e afins, e a entrada de pessoas na área tratada sem a necessidade do uso do equipamento de proteção individual. Os EPAs. Então, depois que aplicou o agrotóxico, não pode imaginar. Terminou de aplicar, já entra a pessoa na área. Não, vai se intoxicar com o agrotóxico que ainda está ali. Então, cada agrotóxico vai ter um tempo que é permitido a pessoa entrar sem correr tanto risco. Então, esse é considerado intervalo de reentrada. Intervalo de segurança na aplicação de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins. Aí, aqui a gente tem algumas alíneas. Antes da colheita. Então, existe o intervalo de segurança antes da colheita. É o intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita. Então, se for lá cinco, seis dias, por exemplo. Então, tem que aguardar aquele tempo, né? Desde a última aplicação daquele agrotóxico até realizar a colheita. Em ambientes hídricos. É o intervalo de tempo entre a última aplicação e o reinício das atividades de irrigação, de sedentação de animais, de vulnerabilidade, de consumo de alimentos provenientes do local e de captação para abastecimento público. Então, é quanto tempo, desde a última aplicação, pode ser realizado qualquer uma dessas atividades. Quando se fala de intervalo de segurança em pastagens. É o intervalo de tempo entre a última aplicação e o consumo do pasto. Ou seja, quando que pode voltar o pastoreio. Quando o, enfim, o gado ou o animal, enfim, for realizar o pastoreio. Ou até mesmo, né? O pastore pode ser cortado e tem que aguardar aquele tempo até ser fornecido para o animal. Pós-colheita. Intervalo de segurança pós-colheita. É o intervalo de tempo entre a última aplicação e a comercialização do produto tratado. Então, obviamente, né? O pós-colheita é feito, sei lá, num packing housing, alguma coisa do tipo. E é necessário aguardar esse tempo até ser comercializado, ser jogado no mercado. Ok, então, limite máximo de resíduo. É o LMR. É a quantidade máxima de resíduos de agrotóxicos ou afins oficialmente aceita no alimento em decorrência de aplicação adequada em fases específicas. Desde a sua produção até o consumo, expressa em partes, em peso, do ingrediente ativo, do agrotóxico, afim ou seus resíduos por milhão de partes, também em peso, de alimentos. Que é o equivalente a PPM, né? Ou miligramas por quilo. Então, o LMR, que é o limite máximo de resíduo, ele é feito via análise, geralmente análise cromatológica, vai chegar lá, ó, esse alimento tem tantos miligramas por quilo de determinado agrotóxico. Então, isso ele pode estar, se ele está até o LMR, se ele está até o limite máximo de resíduo, então está ok. Se ele estiver acima disso, então, em teoria, ele está em desacordo, né, com a norma para comercialização. E aí, enfim, isso vai ser explicado mais depois, quais são as penalidades, enfim, né? De qualquer forma, é tido esse LMR, né? Então, é em PPM quanto que pode ter de resíduo ali no alimento. Manipulador é a pessoa jurídica habilitada e autorizada a fracionar e a reembalar agrotóxicos, produtos de controle ambiental e afins com o objetivo específico de comercialização. Então, isso até a última lei dos agrotóxicos era uma atividade que não era permitida, mas aqui já está incorporado, né? Então, mais para frente ali na lei a gente vai ver que existe essa possibilidade. Então, tem que ser realizado por uma empresa, né? Uma pessoa jurídica habilitada a fracionar e a reembalar o agrotóxico. A matéria-prima é a substância, produto ou organismo utilizado na obtenção de ingrediente ativo ou produto que eu contenha por processo físico, químico ou biológico. Uma matéria-prima utilizada, né? Ok. Mistura em tanque. Outra coisa que até então era proibido era misturar em tanque, né? Mas agora aqui vamos ver. Mistura em tanque é a associação de agrotóxicos de produtos de controle ambiental e afins no tanque do equipamento aplicador. Bom. Monografia é um instrumento público que compila de forma sumarizada diversas informações e dados dos estudos de ingrediente ativo ou de agente biológico e agrotóxico ou de produto de controle ambiental com registro vigente ou não resultantes da avaliação efetuada no país e com manutenção de atualizações que vierem a ser incorporadas. Então a monografia, ela nada mais é do que um documento que vai ter essas informações e ela deve ser... conter ali também a questão dos riscos, enfim. Então é um documento que vai... geralmente vai ficar dentro do Ministério da Saúde. Órgão registrante. É o órgão da administração pública federal que atribui o direito de fabricar, de formular, de comercializar, de exportar, de importar, manipular ou de reutilizar agrotóxico, produto de controle ambiental e produto técnico. Então é o órgão que vai fazer o registro e vai dar permissão ali para fazer qualquer coisa, digamos assim, com os agrotóxicos. Outro ingrediente é a substância ou produto não ativo em relação à eficácia dos agrotóxicos ou dos produtos de controle ambiental usado apenas como veículo ou diluente para conferir características próprias às formulações. Então é outro ingrediente. Isso não tem muito o que explicar. País de origem também, meio óbvio, né? O país ou países em que o produto fitossanitário ou produto de controle ambiental ou afim é produzido. Isso, obviamente, para produtos importados, né? Porque senão o país de origem é o próprio Brasil, se for produzido aqui. Pesquisa e desenvolvimento. É o procedimento técnico-científico efetuado com vistas a gerar informações e conhecimento a respeito da aplicabilidade de agrotóxico, de produtos de controle ambiental, de seus componentes e afins, da sua eficácia e de seus efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Agrotóxico. Então, aqui, a definição, eu acho que é uma das mais importantes, né? O que é o agrotóxico, né? São produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinado ao uso nos setores de produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens ou na proteção de florestas plantadas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, pessoal, sempre volta e meia surge, ah, não pode chamar de agrotóxico, é defensivo agrícola. Aqui, novamente, assim, na antiga lei dos agrotóxicos já tinha essa definição. Aqui, nessa nova legislação que, convenhamos, ela é muito mais floxa, digamos assim. Ela não tem praticamente, assim, vários níveis de controle foram passados por cima aqui e, mesmo assim, ainda mantém essa descrição. Então, o agrotóxico, ainda é considerado, ainda o nome correto, legalmente falando, a ser utilizado é agrotóxico. Pré-mistura. É o produto obtido a partir do produto técnico por intermédio de processos físicos, químicos ou biológicos destinado exclusivamente à preparação de produtos formulados. A produção é o processo de natureza química, física ou biológica para obtenção de agrotóxicos, de produtos de controle mental e de seus produtos técnicos. Então, aqui, obviamente, está falando da produção do agrotóxico, não da produção agrícola. O produto atípico é o produto formulado à base de cobre, de enxofre e de óleos vegetais ou minerais. Produtos de controle ambiental. São produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinado ao uso nos setores de proteção de florestas nativas ou de outros ecossistemas e de ambientes hídricos, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, sempre quando fala ali agrotóxico, produto de controle ambiental e afins. Então, essa é a definição do produto de controle ambiental. Produto de degradação. É a substância ou produto resultante de processos de degradação de agrotóxico, de produtos de controle ambiental, de seus produtos técnicos e afim. Então, quando realiza a aplicação lá no campo, é necessário considerar todo aquele ingrediente que a gente está aplicando, que o aplicador está colocando, mas também a degradação desse composto, quais novos compostos que vão ser gerados a partir da sua degradação. Tem que ser considerado também, então isso é considerado produto de degradação. Produto fitossanitário para uso próprio. Agrotóxico biológico produzido por pessoa física ou jurídica com exclusiva finalidade de uso em lavouras próprias em sistema de produção orgânica ou convencional. Então, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, do que seria um produto fitossanitário para uso próprio. Em alguns cultivos, até mesmo orgânicos, é utilizado a lagarta ali com bacilos turingenses, feito uma cauda e aí aplica isso no cultivo. De forma a espalhar o parasita, digamos assim, se tiver mais lagarta ali, então o bacilos turingenses vai fazer esse controle biológico. E isso é considerado um produto fitossanitário para uso próprio. Ou, por exemplo, a cauda bordalesa, que é muito utilizada nos vinhedos, né? Então, é também, de acordo aqui com esse conceito, considerado ali ser produzido na própria propriedade, né? É considerado um produto fitossanitário para uso próprio. Produto formulado é o agrotóxico, produto de controle ambiental ou afim, obtido a partir de produto técnico ou de pré-mistura, por intermédio de processo físico ou diretamente de matérias-primas por meio de processos físicos, químicos ou biológicos. Produto genérico. Então, esses termos, até onde eu saiba, é a primeira vez agora que é produto genérico, produto idêntico, produto novo, técnico, são termos incorporados recentemente. Então, vamos entender cada um deles. O produto genérico, ele é o agrotóxico, produto de controle ambiental ou afim, formulado exclusivamente exclusivamente a partir do produto técnico equivalente. Logo mais, nós vamos entender o que seria esse produto técnico equivalente. O produto idêntico. Então, notem que aqui existe, talvez até cause alguma confusão, eu vou tentar explicar ponto por ponto. O produto genérico, então, ele é importante que grave, produto genérico, ele vem a partir do produto técnico equivalente. O produto idêntico, ele é o agrotóxico, produto de controle ambiental ou afim, com composição qualitativa e quantitativa idêntica a de outro produto já registrado, com os mesmos fabricantes e formuladores, indicações, alvos e doses. Ou seja, ele somente vai mudar ali o nome comercial. Esse é o produto idêntico. Então, é diferente do produto genérico. Que o produto genérico, ele vem a partir do mesmo produto técnico equivalente. Na verdade, vem a partir do produto técnico equivalente. O produto novo é o produto com ingrediente ativo, ainda não registrado ou autorizado no país. Então, ele é um novo produto, um novo ingrediente ativo, enfim. O produto técnico. Ele é o produto obtido diretamente de matérias-primas por processo físico, químico ou biológico destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-misturas e cuja composição contém teor definido de ingredientes ativos e de impurezas, podendo conter estabilizantes e produtos relacionados, tais como isômeros. Ok. Então, esse é o produto técnico. Agora, o que é o produto técnico equivalente? Que, lembrando, é o que vai dar a origem lá ao produto genérico. Então, o produto técnico equivalente é o produto técnico que tem o mesmo ingrediente ativo de outro produto técnico já registrado, cujos teor e conteúdo de impurezas não variam a ponto de alterar o seu perfil toxicológico ou ecotoxicológico, conforme os critérios dos procedimentos sobre equivalência estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, pela FAO. Então, o produto genérico, o agrotóxico genérico, ele vai vir a partir do produto técnico equivalente. O que é o produto técnico equivalente? Ele é um produto técnico que não se distingue de outro produto técnico já lançado no mercado, claro, que contém o mesmo ingrediente ativo e os teores ali da impureza, eles não vão se distinguir e também não vai alterar o perfil toxicológico ou ecotoxicológico, também, de acordo com a FAO. Ok, produto técnico de referência. É o produto técnico que tem o seu registro suportado por estudos físicos e químicos toxicológicos e ambientais completos. Receituário agronômico. Essa aqui você mantém, né? Então, o receituário agronômico é a prescrição para a utilização de agrotóxico, de produto de controle ambiental ou afim por profissional legalmente habilitado. O registrante de produto é a pessoa jurídica legalmente habilitada que solicita o registro de agrotóxico, de produto de controle ambiental ou de produtos técnicos ou afins. Ou afim. Então, o registro ou autorização de produto é o ato privativo do órgão federal registrante que atribui o direito de produzir, de comercializar, de exportar, de importar, de manipular ou de utilizar agrotóxico, produto de controle ambiental, produto técnico ou afim. O registro especial temporário, que é o RET, né? O RET, é o ato privativo do órgão registrante destinado a atribuir direito de importar, de produzir e de utilizar agrotóxico, produto de controle ambiental ou afim para finalidade específica em pesquisa e desenvolvimento por tempo determinado, podendo conferir o direito de importar ou de produzir a quantidade necessária à pesquisa e à experimentação. Então, pessoal, por exemplo, está sendo uma empresa, né? Enfim, quer testar um novo produto ativo, que ele ainda não é registrado no Brasil. Então, se ele não é registrado, não dá para simplesmente importar, né? Então, é necessário pedir esse registro especial temporário, que é o RET, o RET, o órgão federal responsável vai registrar ele com um registro temporário e permitir essa importação somente ali para fazer a pesquisa e o desenvolvimento e a experimentação do produto. Aí, é claro, na quantidade suficiente para fazer essa pesquisa, né? E não suficiente para comercializar, porque não é o objetivo aqui a comercialização. Resíduo. É a substância ou mistura de substâncias remanescentes ou existente em alimentos ou no meio ambiente decorrente do uso ou da presença de agrotóxico, de produtos de controle ambiental e afins, inclusive de quaisquer derivados específicos, tais como os produtos de conversão e de degradação, metabólicos, produtos de reação e impurezas, considerada toxicológica e ambientalmente importante. Tudo isso, então, são os resíduos. O reprocessamento É o procedimento a ser seguido quando houver a necessidade de mistura de lotes com validades a vencer ou vencida ou quando houver necessidade de correção físico-química de determinado lote. Enfim, esse é o reprocessamento. Retrabalho É o procedimento para a troca de embalagens primárias ou secundárias e para a atualização ou substituição de rótulos e de bulas sem a extensão do prazo de validade original. A revalidação é o procedimento de extensão do prazo de validade original do produto com validade próxima ao vencimento ou já vencido. Então, é o ato aí de revalidação. Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos GHS Então, apesar do nome cumprido ele é um sistema bastante conhecido todo mundo acredita que já viu principalmente atrás de caminhão que está transportando carga perigosa tem aqueles losangos com a identificação então, isso na realidade quase todos os produtos químicos vem assim, né com aquele losangulo informando se é corrosivo sim, se é tóxico esse é o GHS então, é um sistema de classificação e rotulagem de produtos químicos de agrotóxicos de produtos de controle ambiental e afins que assegura que os perigos associados ao referido produto sejam comunicados de forma fácil e clara é aquilo que eu tinha comentado lá atrás então, é importante que até mesmo quem não saiba ler consiga bater o olho naquilo dali e identificar o risco então, identificar um perigo que está associado Titular de registro é a pessoa jurídica que detém os direitos e as obrigações conferidos pelo registro de agrotóxico de produto de controle ambiental de produto técnico ou afim Unidade própria de produção é o local de produção de produto fitossanitário para uso próprio Perigo O que é perigo? É a propriedade inerente de um agente físico, químico ou biológico com potencialidades para provocar efeito nocivo à saúde humana ou ao meio ambiente Risco é a probabilidade de ocorrência de efeito nocivo à saúde e ao meio ambiente combinada com a severidade deste efeito como consequência da exposição a um perigo então, o perigo é o dano que pode ser causado digamos assim e o risco é a probabilidade de ocorrer esse dano tá bem, pessoal? Então, agora vamos pro artigo terceiro e eu acredito que eu vou deixar pro próximo vídeo porque senão vai acabar ficando esse daqui já tá bastante longo dessa forma aqui vamos deixar somente ali os conceitos e aí quando for tratado de conceitos eu vou deixar todos eles indexados aqui embaixo então nos próximos vídeos quando for falado desses conceitos é somente retornar e entender de que conceito você está sendo comentado ok, pessoal? então obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e se puder deixa o like ou se inscreva no canal muito obrigado